E aí galera do meu canal do Youtube, estou aí hoje para mostrar mais um pouquinho do nosso trabalho Hoje a gente fez aqui a instalação do volante do, aqui é um Corolla GLI né, desses de isenção E a gente fez a instalação aqui do volante multifuncional, o painel também a gente instalou né, os Pedal Shift Está tudo em ordem e funcionando, já andamos com o carro aqui e testamos, e está tudo certinho Vou mostrar aqui as primeiras funções do painel, nesse caso né, esse aqui é o do 2016 e 17 Aí no 18 já é o colorido que vocês viram já em outros vídeos que eu fiz, esse aqui não é o colorido, ele funciona todo no Disp Você aperta aqui e você vai escolhendo as funções né, aí para entrar na função lá, para escolher o modo econômico do carro Você aperta e segura, aí escolhe e tal, por exemplo, indicador eco né, aí o legal é que você consegue tirar do modo econômico também Coisa que não dá para fazer com outro painel né, nesse aqui já dá ó, você vai lá, coloca lá desativado, aperta e segura Desativou o modo eco, quer ativar de novo, vai lá, clica, segura, ele volta de novo né E quando é o painel colorido, igual eu falei no início do vídeo, ele dá para mexer por aqui né, mais funções Porque ele tem mais funções que esse um pouco né, aí você consegue ir para frente e para trás, o ok né, e o volta Nesse caso aqui ele não faz nada porque esse painel não reconhece esse sistema, só o outro modelo que é o mais novo né Aí é que está aqui ó, o som, volume mais, menos, música para frente, música para trás O source né, você escolhe as funções, DVD, TV, AVN, rádio, tudo certinho Aqui se você apertar, ele vai para o telefone né, atende telefone, aqui desliga o telefone E é isso aí galera, tudo certinho, funcionando perfeitamente Não perde a garantia do carro, porque não corta fio, não descasca É tudo plug play né, tudo certinho, até o painel mesmo Mesmo colocando colorido, é tudo plug play, não precisa cortar fio, descascar nem nada, não perde nada da garantia E fica tudo perfeito aí, e bem mais funcional né, um negócio mais, deixa o carro mais bonito E a funcionalidade também dele é muito útil hoje em dia né, que não pode tirar a mão do volante para nada Que se não já leva a multa A iluminação também, a gente aumentou a intensidade Para combinar com o resto do painel né, ele combina aqui já, porque ele vem bem fraquinho Quem tem um Corolla cheio, o Altis que já vem com o volante sabe que ele vem bem fraquinho E a gente aumenta a intensidade para ficar igual o painel Fechou galera? Para saber mais informações aí, tem um WhatsApp na descrição do vídeo Telefone fixo da loja, e o que precisar pode contar com a gente aí Valeu, forte abraço a todos aí, até mais Valeu! Valeu!